Com o feriadão prolongado chegando, os bombeiros, o Corpo de Bombeiros, lançou uma operação especial para garantir a segurança na Semana Santa. A Patrícia Piazza vai trazer aí, qual a maior preocupação normalmente todo ano, com alto índice de afogamentos, principalmente. Não é isso, Patrícia? Olá, exatamente. A Operação Semana Santa começa hoje, vai até segunda-feira. As equipes do Corpo de Bombeiros já se deslocaram para várias cidades do interior para garantir a segurança dos turistas. Quem vai dar detalhes sobre essa operação para a gente é o Capitão Alisson Oliveira. Conta para a gente como vai ser esse trabalho, quais as principais cidades que o Corpo de Bombeiros vai se fazer presente. Sim, hoje nós iniciamos com o lançamento das operações, porque a gente faz com que a mobilização da tropa para esses postos avançados que foram mencionados, as cidades mais turísticas, pontos turísticos que recebem várias pessoas, Três Anjos, a região de Caldas Novas, a região do Vale Araguaia, São Simão, todas essas, além das rodovias que têm maior acesso, maior trânsito e movimentação, nós também deslocamos para esses postos avançados, para atender melhor a população. Então, a operação de verdade, ela começou na segunda-feira com ações proativas. Hoje é esse lançamento para os postos avançados. Então, nós estaremos presentes em mais de 50 municípios, com mais de 800 militares, atendendo a todo o estado de Goiás e tornando mais próximo esse deslocamento das guarnições, das viaturas, para atender as ocorrências. Qual a dica para quem vai pegar a estrada? A gente sempre fala para evitar os horários de pico, a gente sabe que tem condições e outras pessoas não podem evitar o horário de pico, mas se puder, evitar os horários de pico, que são geralmente 8 horas da manhã, em torno do almoço, um pouco após o almoço, esses horários são horários de congestionamento. Se puder evitar, melhor, mas sempre, sempre atentar para cinto de segurança, cadeirinha para crianças, verificar as condições de veículo, manter sinalização de farol e respeitar as sinalizações das vias. Faixa dupla, não fazer ultrapassar as indevidas, reduzir velocidade, respeitar a velocidade, chegar com segurança até os locais. Agora, a gente sempre tem aquela preocupação com aqueles ambientes onde tem cachoeira, tem lago, represa, até piscina, porque os afogamentos infelizmente acontecem. Quais as dicas para quem vai para essas regiões? A dica número um que a gente dá é sempre prevenção. E a prevenção, ela vai principalmente crianças. E crianças vale não somente para a água. Criança tem que estar sendo monitorada o tempo todo, em qualquer situação ela pode gerar um acidente. Então, em regiões de água, mais ainda essa precisão desse monitoramento. Uma dica que a gente sempre passa, o uso do colete. O uso do colete é indispensável, inclusive para quem sabe nadar, para quem tem contato com água. Porque, às vezes, ele pode ter um acidente, um trauma, que torne ele inconsciente e ele vai submergir. Ele estando de colete, a pessoa consegue visualizar. Então, as dicas que a gente dá, vai para um local seguro, que não tenha tanta correnteza, que seja monitorado, que tenha uma rede de apoio, que esteja ali um guarda-vida, um salva-vida, um profissional da área de segurança, que possa estar ali para salvar, guardar e sempre respeitar os limites, inclusive da natureza. A gente sempre vê criança com aquelas boias de plástico. Elas são seguras ou o mais recomendável é também o colete? Sim, nós recomendamos sempre as boias que tenham a trava. Porque aquelas boias, muitas boias de plástico, a criança pode submergir pelo meio. Dependendo do corpo da criança, ela não é criada para a anatomia de todas as crianças. Então, tem criança que vai submergir pelo meio, ela vai sair com a boia. Então, o colete que tem a trava, ele vai estar segurando, de fato, a criança por baixo das axilas, a região da axila. Então, é um colete mais seguro e que mantém a salvaguarda da vítima. Aconteceu um acidente, tem alguém se afogando, eu posso entrar na água para retirar essa pessoa ou não? Isso, outra dica excelente. Você, ao entrar em uma água, você pode se tornar mais uma vítima. Então, a dica que a gente dá é utilizar a extensão do braço. O que seria a extensão do braço? Às vezes, a gente tem ali aqueles cotonetes, que a gente fala flutuador, flutuante. A gente pode estender, se estiver próximo, e puxar a pessoa. Jogar um cabo, até trazer a pessoa jogar uma bola. A bola de futebol, você pode jogar para ela, ela vai ficar ali sustentando até que o socorro chegue. Então, várias coisas que a gente pode estar utilizando. Garrafa PET de dois litros, você joga, ela também é um flutuante. Então, evitar entrar na água, ainda que saiba nadar, porque você pode se tornar mais uma vítima. A bebida alcoólica é sempre um problema, tanto na água, quanto na direção, né? Vale o alerta também. Sim, a bebida alcoólica é feita para utilizar no seu lazer, no lugar que você está resguardado. Você pegou rodovia ou está dentro de água, não combinam as duas coisas. E ainda mais nesse feriado, que sugere isso, né? Reflexão, fé, descanso e lazer. Então, faça ele com prudência.